Ah, e você sabia que existe uma ave no mundo que é especializada em comer praticamente apenas ossos? Sim, é uma ave necrófaga, ou seja, que come animais mortos, assim como qualquer abutre ou urubu. Porém, essa ave aproveita um recurso que praticamente nenhuma outra aproveita no mundo. E esse recurso são os ossos. Seu corpo é biologicamente preparado para conseguir digerir essa parte do corpo das suas vítimas, que já estão mortas, óbvio. E geralmente essa ave consegue ingerir esses ossos inteiros. Porém, quando o pedaço de osso é grande demais, essa ave pega ele, voa o mais alto que pode e solta o osso lá de cima, geralmente em cima de montanhas rochosas. Ou seja, um chão bem duro que vai quebrar esse osso em pedacinhos. E aí dentro desse osso tem a medula óssea, ou seja, essa ave vai conseguir ingerir pelo menos a medula do osso que se quebrou quando ela fez isso. E bom, chega de mistério. Essa ave é o abutre barbudo, uma ave que vive na África, na Ásia e na Europa, sempre em áreas montanhosas. Ou seja, realmente é uma ave de altitudes. E é um animal enorme que pode passar de 1,10m de altura e mais de 2,5m de envergadura de asa. Ou seja, é uma baita ave. E como eu falei, essa ave é tão singular que praticamente só ela se alimenta dessa forma desses ossos. Ou seja, um animal que é ligeiramente bizarro por conseguir digerir e comer pedaços de ossos inteiros. Cara, eu acho espetacular. Agora me diz aí, tu já tinha ouvido falar alguma vez na sua vida da existência dessa ave? Comenta aqui embaixo.